O que a gente tem feito? É que são duas grandes frentes. A frente que a gente está discutindo hoje aqui, de computação em nuvem, é uma frente interna que agiliza a transformação digital, mas muitas vezes não é visto pelos autogestores, porque é uma coisa que nós aqui somos técnicos da área de tecnologia, vemos o potencial. Mas a primeira frente que eu comentei no começo, que é a transformação de serviços, está alcançando todos os ministérios. Então a gente está fazendo pactos de transformação digital com os ministros de cada ministério. Então são pactos da educação, pactos da saúde, pactos da justiça, pactos da infraestrutura. Então todos os ministérios têm algum pacto de transformação digital assinado pelo ministro, onde a gente define junto com eles que serviços daqueles 1.500 vão ser transformados pelo órgão. No leque de dois anos aí, são os mil serviços. Então nisso a gente está levando o que a tecnologia pode levar de transformação para a alta gestão. E nisso a gente tem conseguido, a gente como governo digital, trazer os órgãos juntos para ministros discutirem tecnologia e mais que isso, discutir serviço ao cidadão. Muitas vezes a gente não está nem falando lá de que tecnologia a gente vai utilizar, o gestor não sabe o que está acontecendo por trás. Mas os serviços que nós estamos transformando estão na nuvem. Estão em algumas nuvens, inclusive. E no final o Ministério da Economia centraliza isso. O órgão só tem que dizer para a gente qual é o serviço, a gente vai lá, transforma e depois comemora com eles. Então a ideia é essa, através da transformação digital de serviço a gente levar a importância da tecnologia. E por trás a gente vai trabalhando a melhoria, como acelerar essa transformação digital com computação em nuvem. Então são os dois pilares. Só mais uma questão, em relação ao treinamento, a gente foi até, nas consultas públicas que a gente fez sobre nuvem, foi até questionado se a gente não estava sendo muito retrógrado a fazer um processo com um broker só e uma nuvem só. Mas como a gente entende, exatamente como você falou, a tecnologia não está espalhada em todos os órgãos. A limitação de recursos humanos é muito grande. Então a nossa ideia é trazer um broker, que é um especialista em nuvem, para poder nos ajudar a levar esse conhecimento de nuvem para todos os órgãos. Então por isso que a parte de treinamento, a gente tem insistido bastante, que é essencial. Porque se você não se capacitar, você vai ficar refém de um broker. Então a gente tem insistido, a gente tem montado, além dessa capacitação, a gente está montando outros eventos de capacitação, porque a gente entende que isso que vai potencializar o uso da nuvem no governo. Então, vamos lá.